Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Começa agora mais uma edição do seu programa de jornalismo social, o programa Malu Rodrigues Visita, que nesta edição vem recheado de informação e coisa boa e coisa bonita para você. Acompanhe comigo o que preparamos com todo carinho para esta semana. Nós estamos com o bairro aperitivo praticamente lotado, tomado. É, o clover procura manter uma tradição. A dica desta semana é sobre lente de contato. Olá, hoje trago uma novidade aqui do centro estético Márcia Murayama. E hoje eu estou aqui para falar do aparelho Spectra G3. E olha, a gente ficou muito contente com a presença de vocês aqui mais uma vez. Todo ano nós estamos inovando, a Unidus está crescendo. Adorei, muito lindo. Juntos a gente faz esse carnaval maravilhoso. Viu só que bacana que está o programa hoje? Você não vai querer perder, não saia daí. Fique comigo que eu já volto. Seus grandes momentos de 2015 estão no Rio Preto Shopping. Vem aproveitar o melhor mix de lojas da região. Duas praças de alimentação com mais de 40 opções para você e muitas atrações. Rio Preto Shopping. O meu, o seu, o nosso shopping. E aí, galera de São José do Rio Preto, sou eu, Bruno, do Sorriso Maroto, aqui para convidar você, porque no dia 27 de fevereiro vai rolar Sorriso Maroto ao vivo no Rio Preto Automóvel Clube. E é isso aí, é dia 27 de fevereiro, Sorriso Maroto no Rio Preto Automóvel Clube. E esperamos você lá. 50 anos de TV, celebridades no AC. E eu estou ao lado do Jesus, que é o tesoureiro, ao lado da sua esposa Sueli. Jesus Carnaval, gostoso, diferente, muito bem planejado, né? É, o clube procura manter uma tradição, seguir todas as normas de segurança, dentro da vigilância de tudo. Inclusive, houve umas mudanças, nós tivemos que contratar médico ou paramédico e ter uma UTI aí, para que o sócio fique tranquilo e os convidados. Sueli, o mais gostoso é que, assim, nós que somos mais velhos, ficamos do lado de cá e a turminha jovem está lá curtindo, enquanto a gente está aqui e de olho lá também, né? Verdade, eu acho que está muito bem organizado, está tudo bem aqui. Quer dizer, é um carnaval família mesmo. O carnaval vem família mesmo. E aí, Jesus, quais são os planos que você não me contou ainda para o clube e para o que vem? Olha, o clube tem alguns projetos para o futuro, inclusive nós estamos elaborando um projeto com o TUT, que eu acredito que vai dar certo. Isso aí está em andamento e o clube também está comercializando dois hectares, que é para realmente fazer um saneamento de todo o clube e aí fica muito mais fácil dar um passo para o futuro. Então, bom carnaval para todos nós, Sueli. Muito obrigada. E eu estou ao lado da Chile e do Ronaldo Alcântara, o presidente e a primeira dama da casa e mais um carnaval do clube. Uma delícia, família, pessoas de todas as idades dançando. Ronaldo, é isso que vocês queriam, né? Exatamente, falou. Você vê, nós estamos com o bairro aperitivo praticamente lotado, tomado, graças a Deus o sócio compareceu. Estamos aqui também ao lado do nosso Salão Nobre, está correndo carnaval para os nossos jovens. Também temos bastante filhos de associados lá presentes e para o pessoal, a comunidade rio-cretense que também compareceu nesse carnaval. Porque a garotada hoje, não tem local para eles pegarem e poderem curtir o carnaval deles aqui em Rio Preto. E foi uma opção que apareceu então para eles e bastante interessante. Chile, você que tem uma filha que está brincando com as amigas do lado de lá, uma filha de 17 anos, é super importante, né? Pai e mãe estão do lado de cá, eles estão do lado de lá, estão juntos, mas estão na boa, estão livres. Isso é muito bacana, né? Sim, de vez em quando ela sempre vem pedir uma coisa ou outra. A gente sabe que ela está bem e isso é o mais importante, né? Porque ela está com as amigas no ambiente que só tem da idade dela e nós aqui. Então, aqui também tem crianças, então tudo isso é gostoso. Isso faz com que o clube se torne uma família. Mas ela está com as amigas lá, mas a mãe também está com 40 amigas no bloco. Esse bloco é o sétimo ano já e é todas as amigas da academia, de todos os dias do bar aperitivo, então é uma família também. São quase 50 mulheres que amam o Bozó? Eu não sei se amam o Bozó, mas que gosta do bloco e a música dele com certeza, viu? E aí, o que vem aí, Ronaldo? A próxima grande desafio é a eleição de agora, no final do mês, no último domingo e no final do mês. A partir daí, vamos trabalhar para a eleição e, consequentemente, após teremos aí o baile de aniversário do clube, a grande festa, o calendário, 95 anos, que esperemos pegar e fazer uma grande festa inesquecível para os sócios. Após isso daí, teremos também um calendário de atividades bastante grande. Lá no clube de campo, o clube de campo, esse ano, através do trabalho desenvolvido pela diretoria, se tornou uma coqueluche aceana. Então, hoje, vai a partir do mês passado, nós temos várias festas que estão sendo realizadas lá e, nos próximos meses, teremos, inclusive, presença de festas de grife, que saíram de alguns locais nobres e o preto, e encontraram uma acomodação adequada também no clube de campo. Chile, eu tenho percebido que o clube tem muito movimento nas redes sociais. Então, vamos falar para o pessoal, quem quiser saber o que está rolando, é só ir no Facebook, Instagram. Olha, o Instagram, o Facebook, está, inclusive, na própria camiseta atrás. E tem bastante, tudo, desde a parte de esportes, desde a social, tudo está no Facebook. Quer dizer, muita comunicação, né? Muita comunicação. A gente aproveitou exatamente esse app, o desenvolvimento das redes sociais, e temos lá a nossa fanpage. Na nossa fanpage, você encontra todo tipo de informação referente ao clube. E agora, inclusive, nós estamos com um filminho que foi produzido exatamente por carnaval, que é onde é possível você pegar e encontrar diversas celebridades que passaram pelo automóvel e os muitos associados que passaram por esses tantos carnavais que foram realizados aqui no nosso clube. Vamos lá, hoje é sábado. Hoje é sábado. Será que a gente vai sobreviver até terça, quarta-feira? Ah, com certeza. Beleza. Obrigado, gente. Obrigado você. Obrigado. Fique feliz carnaval para todos. Fique feliz carnaval para todos. Toda semana, aqui no Malu Rodrigues Visita, você tem uma dica para lá de especial do doutor Guilherme Kiu. Do CO, é com você, doutor? Oi, Malu. A dica dessa semana é sobre lente de contato. As lentes de contato podem ser uma boa opção para a correção dos vícios de refração. Alguns critérios têm que ser observados. Primeiro, qual é o vício da refração, se o paciente tem um bom filme lacrimal ou se ele tem algumas doenças corneanas ou de segmento anterior do olho. Não são todas as pessoas que podem usar lente de contato. Além disso, os cuidados com a lente são essenciais para a preservação de uma boa visão. Pessoas relapsas e pessoas que não cuidam bem de suas coisas não são bons para o uso de lente de contato, porque eles podem não cuidar da assepsia dessas lentes e levar uma infecção para os olhos. Um uso inadequado de lente de contato pode levar até a cegueira. As lentes podem ser de material rígido ou gelatinoso, indicados de acordo com a doença ocular, para a correção do astigmatismo, da miopia, da hipermetropia e até da presbiopia. Não são todas as pessoas que podem usar lente, mas ela, como eu disse, é uma grande opção para a correção dessas doenças. Um grande abraço, Malu. E o programa também traz dicas de beleza e estética. Quem não gosta? Dica de Marcinha Murayama. Olá, hoje trago uma novidade aqui do Centro Estético Marcinha Murayama. É a linha de produtos Germane de Caputino, uma linha espanhola muito recomendada por dermatologistas. Excelentes produtos para limpeza de pele, revitalização, inclusive com a vitamina C, que é super indicada nessa época para um clareamento e uma revitalização pós-verão. E temos também a linha Home Care. Precisando dos produtos, você encontra aqui. Além disso, nós temos todos os serviços na parte de estética. Depilação, fotodepilação, massagem, drenagem, limpeza de pele. Venha conferir. No Centro Estético Marcinha Murayama, na Avenida Silvio Della Rovere, 271, próximo ao Condomínio Figueira. O telefone é 3022-5344. E a dica é se amar, se cuidar. Dica da fisioterapeuta Letícia Batista. É com você, Letícia! Olá, sou Letícia Batista, fisioterapeuta do Centro Estético Marcinha Murayama. E hoje eu estou aqui para falar do aparelho Spectra G3, o queridinho das mulheres. Ele é um aparelho que emite ondas de radiofrequência. Ele atua no tratamento da celulite, flacidez corporal, flacidez facial e linhas de expressão. Deixando assim a sua pele mais bonita, com mais firmeza e com menos irregularidades. Agende já a sua avaliação. O nosso Centro Estético Marcinha Murayama está localizado na Avenida Silvio Della Rovere, número 271, próxima à Cordaria do Condomínio Figueira. Venha conferir. Este é o programa Malu Rodrigues Visita, o seu programa semanal de jornalismo social. Estamos em todas as redes sociais. Dê um curtir na nossa fanpage. Acompanhe o nosso blog de notícias, que é atualizado diariamente, várias vezes por dia. Siga-nos no Instagram e não saia daí, que eu volto já. Confiança e experiência. Aliadas ao conhecimento, fazem com que os clientes possam usar a Contep Contabilidade como uma importante ferramenta de gestão. Desde 1974 no mercado, o escritório oferece um leque de serviços que fazem toda a diferença na gestão das empresas. A Contep oferece ainda consultoria gerencial e financeira, gerenciamento de tributos e implantação de sistemas. Contep Contabilidade, sua empresa em boas mãos. Olá, amigos. Lápis e papel na mão, que lá vem dica boa. Entra para o calendário de eventos de São José do Rio Preto o primeiro MP Brasil, um festival de música popular brasileira. Não falei que era uma super dica? Esse festival é realizado pela Renova Projetos e Produções e tem o apoio do PROAC, Programa de Ação Cultural do Governo do Estado de São Paulo. E acontece de 15 a 18 de abril, lá nas margens da represa, lá no anfiteatro Nelson Castro. Alguns shows para o MP Brasil já estão confirmados. No dia 17 de abril, tem Varal de Renda. Se você quer a melhor, a melhor na tua vida, pode parar, 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 pensar. E no dia 18 de abril, tem Zélia Dunn. E atenção músico de todo o Brasil, você que compõe ou você que interpreta MPB, você já pode se inscrever através do site, que está aqui na nossa telinha, para participar do festival. Os prêmios são engenheiro. E você, que assim como eu, não toca, não canta, não compõe, mas adora MPB, anote aí na sua agenda de 15 a 18 de abril, aqui em São José do Rio Preto e eu te vejo lá. Você precisa conhecer a Ageripe. A Ageripe é o lugar perfeito para você viver sua maturidade com muito mais qualidade, onde se realizam atividades que valorizam sua vida. Cumpre seu título e seja um associado. Visite nosso condomínio, Ageripe. Vida nova para sua maturidade. E agora vamos assistir aquele que é um dos mais tradicionais carnavais da nossa região, que é o carnaval de rua da pequena cidade de Olímpia. E eu, mais uma vez, estou aqui junto com o Tutuizó, no Tutuulia. E o senhor Luiz Carlos Roberto é o presidente do Unidos da Coab, que acaba de se apresentar. Foi um desfile bonito, você está satisfeito? Claro, melhor que isso, é o que eu sempre digo, né? Todo ano nós estamos inovando, a Unidos está crescendo, a Unidos é uma associação cultural e eu tenho que agradecer a todos os integrantes da escola de São Bonitos da Coab, a Tutuizó, a Aquatermas, a Prefeitura Municipal, que está sempre incentivando o carnaval e dando todo o respaldo para a escola. E a parceria com o Tutu, mais uma vez, é gostoso trazer o turista para a avenida? Exatamente, para você ver, nós estamos com 620 integrantes contando com o pessoal do Tutuizó, para que os turistas participem também. E isso, essa terceirização que nós tivemos, essa parceria, só vem engrandecer. E é lógico, se não fosse o Tutu, se não fosse a Aquatermas, pode ter certeza que o Carnaval de Olímpia não teria o brilhantismo que está tendo. Obrigada, obrigada por nos acolher na sua escola. Como sempre, o ano que vem pode ter certeza que irá triplicar o número de integrantes e vocês já fazem parte da Unidos da Coab. E agora só uma pequena parte do nosso carro abre alas aqui da escola Unidos da Coab, que faz parte do grupo Tutuizó, que faz parte do grupo Tutuizó. Renata, mais um Carnaval, gente, aqui, né? Mais um Carnaval, que delícia! A Olímpia merece tudo isso de bom! Parabéns, Olímpia! Parabéns, o meu estúdio! Essa mulherada não perde o pique-se lá? Não, todas elas muito animadas, muito rio. É assim, o nosso orgulho de estar desfilando com a Unidos da Coab, Malu, fazendo parte desse samba no PE, e trazer os nossos turistas, que foi muito lindo, o grupo estava maior esse ano. Cada vez cresce mais, né? Cada vez cresce mais, eu quero agradecer a todo mundo, aos nossos colaboradores que se empenharam, a Unidos da Coab, que juntos a gente faz esse Carnaval maravilhoso. Olha só que delícia! Último dia de desfile, uma terça-feira, e eu estou ao lado de hóspedes do Tutuizó, a Maíra, que está aqui toda vestida, o Spider-Man, que é para matar a avó aqui de saudade do meu neto, que adora o Spider-Man. Como é que o Spider-Man chama? Pedro. O Pedro. O Spider-Man, Pedro, e um espanhol, de verdade. Rubens. 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 Rubens, de onde que é Rubens? Do norte da Espanha, do País Vasco. Mas está morando no Brasil? Agora sim, mas por um tempo. Tenho que voltar a Espanha e voltar de novo, retornar para o Brasil. Mas olha só que delícia, e você gosta muito de Carnaval, Maíra. Eu adoro Carnaval, mas por causa do meu filho eu procuro, assim, Carnaval de rua, uma coisa que ele possa participar, que seja familiar, e também procuro lugares que a gente possa vivenciar um pouco de tudo. Lá no resort a gente pode curtir como um casal, meu filho curtir como criança, e a hospitalidade é incrível. E eu quero aproveitar e fazer um convite também para as pessoas que estão assistindo, porque o hotel é fantástico. Já é o segundo ano que eu venho participar dessa festa. Ainda é pequena, mas exatamente por ela ser pequena, que a gente se sente parte dela e que a gente curte junto, a gente vibra junto. E os administradores são incríveis também, são super hospitaleiros. Então quem está aí em casa procurando um Carnaval de rua, um lugar legal para fazer uma bagunça com as crianças, pode vir para o Tuti Resort, venha participar, venha vibrar com a gente, porque o ano que vem, se Deus quiser, eu vou estar aqui de novo. Gente, olha só que bagunça gostosa. Eu nunca entrevisto um monte de pessoas ao mesmo tempo. Hoje eu estou aqui com o Rogério e o Elcio, Carnavalescos, o Caia e a Isila do Tuti Resort, o Rei Momo, o Newton, a Patrícia e a Jéssica. Vamos começar com a Isila. Que delícia que vai ser essa descida, o último dia de Carnaval. Nós não saímos para a avenida ainda, mas vamos arrasar, né Isila? Aliás, nós já sentimos o gostinho no domingo, né? No desfile, Malu, que é muito gostoso. E assim, eu estava acabando de conversar com a porta-bandeira da Unidos da Coab. Ela falou, mas eu estou tão feliz dessa união. Eu falei, mas muito mais feliz estou eu, dessa parceria. Nós somos olimpienses e recebendo esse povo maravilhoso de Rio Preto aqui com a gente. Delícia. Ah, isso é o Tuti Resort, Malu? Mas o Elcio falou para mim hoje, antes, que o verdadeiro Carnaval está aqui, né Elcio? Exatamente. Ontem a gente foi no clube, no clube de campo aqui, a gente ficou apaixonado. Realmente, gente, é o verdadeiro Carnaval. Adoramos, adoramos, vocês estão de parabéns. Olímpia, parabéns, mais uma vez, me surpreendeu. Agora eu sempre falo assim, ó, o Elcio que fez, mentira, quem faz é o Rogério. Exatamente, quem faz é o Rogério. Essa minha cabeça aqui, linda, maravilhosa, gente, quem fez foi o Rogério. Rogério, obrigada. Eu que agradeço, é sempre uma honra estar aqui nessa parceria com o Tuti, já há três anos. E vai se prorrogar por muito tempo ainda, né, a gente já começou hoje, já fechamos alguma coisa para o próximo ano, tem surpresa por aí. E é sempre muito bom trabalhar aqui em Olímpia, o público é muito animado, a gente está muito feliz. Eu não quero nem saber de surpresa, Caio. Eu quero escolha da rainha em Olímpia, eu quero o Elcio aqui em Olímpia o ano inteiro fazendo carnaval. Tá certo, é isso aí mesmo. E olha, a gente ficou muito contente com a presença de vocês aqui mais uma vez. Como disse já o Elcio, o Rogério é uma parceria de três anos, que é um sucesso enorme. Os hóspedes adoram o trabalho do Ateliê Fantasy, que é um trabalho muito legal. E eles conseguem levantar o nosso carnaval aí. E a presença da corte aí também é uma honra para a gente. E acho que foi um carnaval de muito sucesso, né. É um carnaval à moda antiga, um carnaval que agrada, que as crianças participam, que todo mundo está junto aí. E foi realmente muito legal. Gente, deixei por último isso aqui, que é a coisa mais gostosa do mundo, que é a corte, o rei Momo, a rainha, a Patrícia, a Jéssica, o Newton. Mas olha, deles eu quero muito mais do que um oi, eu quero um samba no pé para mostrar para o meu eleitorado, né. Sempre, sempre, Malu. Valeu a pena, eu já sou 2012, rei Momo, e esse ano 2015, sim. E agora, parece que esse ano está melhor do que o ano que eu fui. Está crescendo, está voltando. Bem melhor, bem melhor. O pessoal está buscando mais, está buscando de novo o carnaval, né, brincadeiras, marchinhas. E é bom isso, não deixar morrer. Trazer sempre as marchinhas para o carnaval, que é isso que levanta todo mundo, a galera. Agora essa dançarina profissional já dançou na Rússia, na Coreia, a nossa rainha de Rio Preto, que veio prestigiar Olimpia. Com certeza, estou muito feliz mesmo, estou impressionada. Não esperava tudo isso de Olimpia, é meu primeiro carnaval, primeira vez como rainha, representante de Rio Preto. A gente está muito feliz, a bateria, tudo, os carros, as crianças, todo mundo numa harmonia muito legal, participando do Gil. E o Tucci, gostou? Adorei, muito lindo mesmo, a gente gostou, a gente descansou. Estamos até meio cansadinhas, porque a gente curtiu bastante. Agora a Jéssica já conhece o Tucci, porque ela já foi princesa de Rio Preto e já foi rainha do Tucci, né, Jéssica? Opa, nossa, aqui é uma emoção, né, muito bom, uma honra estar aqui novamente, pelo terceiro ano, né. É uma delícia, não tem como descrever, o Tucci, a Olimpia, é tudo de bom ponto com, né. Vamos convidar esse pessoal todo que aí, em 2016, fechar os pacotes já, né. Venham, venham passar o carnaval conosco, venham participar da Escola de Samba Unidos da Coab, uma escola maravilhosa da nossa terra, o Ateliê Fantasy, esse pessoal lindo, essas roupas maravilhosas. E muito obrigada, Malu, porque você também participa com a gente de toda essa festa. Mas sabe que eu gosto, né. Obrigada para o Luiz, que está aí, e todos os nossos colaboradores. O Lupe está ali participando de tudo isso e nos ajudando em tudo isso. Eu agradeço em nome dele a todos os nossos colaboradores. Vem, Provincia! Eu agradeço em todos os nossos colaboradores. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto